É pessoal, eu fiz o vídeo do Galaxy A55 e todo mundo fala que o A35 é melhor, o A35 está compensando mais. Aí eu fui lá e postei o vídeo do Galaxy A35 ontem e todo mundo falou que o Galaxy A55 é maior. Eu falei, peraí, eu vou ter que fazer esse comparativo e vou mostrar para vocês aqui as referências, vamos tirar real junto aqui se muda muita coisa ou não. Porque no momento o preço do A35 está baixo e aí vocês falam que ele vale a pena. E eu concordo, por isso que eu fiz o vídeo. Mas daí, às vezes ele está caro e a galera fala que não vale mais a pena, que é melhor pegar o A55. E sim, eu entendo, mas eu não controlo o preço, infelizmente. Senão seria tudo barato para a gente. Mas enfim, vamos lá. O Galaxy A35, a versão de 6 de RAM, ele tem duas versões, eu sei, eu sei, eu sei, calma. Ele tem duas versões, 6 e 8 GB de memória RAM. A versão de 6 de RAM, geralmente você encontra por esse preço aí, R$1.300 e pouco. Preço excelente, mesmo sendo 6 de RAM. Eu sei que tem pessoas que querem a de 8, que custa um pouco mais, mas ainda vale a pena a de 6, a de 8 também, óbvio. E o A55, em alguns momentos, ele custa, o menor preço que eu vi, R$1.700. Ok, preço bom. Diferença de R$300, R$400, depende da versão de 6 ou de 8 de RAM. Essa é a faixa de preço de diferença. Normalmente o A55 está R$1.800, quase R$1.900. Então, esse é o preço que a gente tem. Mas o que muda? Por que esses R$400 mais caros, em média, né? Independente de qual. Bom, vamos lá. Estética não é. Porque os dois têm a mesma traseira, os dois têm a traseira de vidro. Então, exatamente iguais. Exatamente a mesma carcaça, ó. A lateral, mesmo desenho, exatamente igual. Na parte de cima, a mesma coisa. A gente tem aqui, ó, o SBC, o alto-falante, igual. Os dois, alto estéreo. Eu só vou falar as diferenças, né? O que é igual, só vou mostrar aqui, ó. Slote, enfim, mesma coisa. Aí você fala assim, ah, beleza, tá bom. Não vou pagar mais por design. Isso ok. Tá, e tela. Mesma coisa. Inclusive, eu coloquei o mesmo papel de parede, ó. Leitor de tal na tela dos dois. E, opa, 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 spoilerzinho aqui. A gente tem a mesma tela. Exatamente a mesma tela, ó. Mesmas bordas e mesmo tamanho, ó. Vocês estão vendo aí, ó. Igualzinho. Parece que o S55 é um pouquinho mais fino, mas não é. Porque esse aqui é a lateral preta e tá emendando com a cor do celular. Mas, ó. As telas dos dois tem 6.6 polegadas, Super AMOLED, Full HD, taxa de atualização de 120 Hz, ou seja, uma tela muito fluida. Praticamente o mesmo brilho. Igual. Não tem diferença. Então, não é por tela que a gente vai pagar mais. Entendemos isso também. Outro ponto é. Aqui dentro tem algumas coisas que eu preciso falar, né? Que não dá pra mostrar. Dá até dar. Mas, enfim. Tem NFC. Então, você tem o Samsung Pay, mas você pode usar o Google, tanto faz. Que é a Samsung Wallet, né? Pra você cadastrar seu cartão e fazer pagamentos por aproximação. Então, nos dois tem NFC. Beleza. Dá pra ir num lugar sem cartão, só com o celular e fazer pagamento. Os dois tem 5G. E os dois também tem IP67, que é a resistência contra a água. Então, você pode molhar um metro de profundidade de água doce, 30 minutos, mais ou menos isso. Então, se você tomar chuva, molhar, não é pra ele dar problema. Beleza. Os dois iguais. Então, tá. Não vou pagar mais porque não tem essa diferença. A diferença começa no processador. Então, aí a gente tem uma diferença já. Mas, antes, vocês vão clicar no gostei nesse vídeo, né? Clica no gostei e se inscreve aí. E, vamos lá falar do processador. Mas, se você quiser comprar um dos dois e não ficar com essa de, ah, tá mais barato, tá mais caro, tá mais caro. Eu vou deixar aí na descrição o primeiro link do Tuque Ofertas. Eu mando no seu WhatsApp. Ficou barato o A35? Recebe no WhatsApp. Ficou barato o A55? No WhatsApp. Aí você fala assim, poxa, mais fácil, né? Beleza. E, se você estiver vendo o vídeo e achar que quer conferir o preço já, tem na descrição. Ambos, geralmente, tem o menor preço lá no Mercado Livre. Tá o link aí pra vocês. Por quê? A Samsung vende oficialmente, aí a Fast Shop vende lá, aí a outra loja vende lá, então meio que todas as lojas estão aí dentro brigando entre si e a gente aproveita com o menor preço. Então, de fato, é assim e sempre tem cupom de desconto que eu vou mandar pra vocês. Mas, beleza. Sabendo disso, vamos lá. Eu vou fechar todos os jogos e aplicativos. Eu vou fazer um teste aqui, ó. Vou abrir o telefone. Esse é o A35 e esse é o A55. Então, vamos lá. Vou abrir o telefone. A55 foi instantaneamente mais rápido. Vou abrir a câmera. Parecido, parecido. Não vi muita diferença aí, não. Eu vou abrir agora com vocês. Subway Service. Vamos ver. Espero que não tenha que atualizar nenhum, não. Tá igual. A55. Então, vocês estão vendo aí. Principal diferença a gente já achou. Um dos motivos da gente ter esses R$400 de diferença, né? Ou pelo menos R$150 é desempenho. O A55, obviamente, é mais potente. Ele tem que ser mais potente. Ele é mais caro, então ele tem que ser. E ele é. Então, se eu sair e voltar aqui nos aplicativos, ambos são muito bons e vão dar conta do recado. Mas, o que muda é o processador. O A35 tem o processador Exxon 1380, que é o processador que foi lançado no Galaxy A54 no ano passado. Essa a sua me colocou aqui. Justo. Muito bom. É um processador que a gente sabe que é bom e que durou muito tempo e, tipo, já não esquenta. Já foi testado por muito tempo. Então, é muito bom. Tá aqui dentro. E o A55 tem o novo processador, que é o Exxon 1480. Só muda isso. 1380, 1480. Ele é mais potente? É. Quanto mais potente? O A55 é pelo menos 30% mais potente. Faz diferença? Faz. Vocês já viram. Abrindo aplicativos e jogos aqui, já consegue processar mais rápido. Os dois meus aqui têm 8 GB de RAM. Então, vocês viram que a comparação tá meio justa. Eu também fiz o teste do AnTuTu Benchmark. Não fiz no A35, mas fiz no A55. Mas eu tenho a pontuação marcada aqui pra vocês. O A55 faz 740 mil pontos. E o A35, mais ou menos, 550. Então, aí, é um 25% mais potente com base no AnTuTu. 30% praticamente. Então, é isso. Entenderam? Ah, mas então o A35 não é bom. Não, ele é muito bom. Tipo, o A55 que é bom demais. Mas, porque aqui no A35, eu vou abrir com vocês um jogo relativamente pesado, que é o Call of Duty. Vou abrir, entrar numa partida e mostrar a resolução que a gente consegue jogar. Olha só. Tô aqui, aberto no Call of Duty. Vou aqui, ó. Configurações, áudio e gráfico. Eu rodo simplesmente na qualidade gráfica alta. A taxa de quadros muito alta e tem a opção máxima. Então, assim, se eu clicar no máxima, cai a qualidade gráfica. Isso é normal. Até celulares mais potentes, como o Poco X6 Pro, acontece isso. Então, beleza. Já entendemos que mesmo ele sendo mais fraco que o A55, ele já é muito bom. Então, realmente, não precisa pagar mais caro pra ter mais desempenho. Ou pra rodar um jogo ou outro aplicativo, né? Mais desempenho você vai ter. Mas rodar os jogos e aplicativos, você vai rodar aqui de boa. Não precisa pagar mais no A55 pra isso. Então, tipo, os jogos e aplicativos que existem hoje rodam nos dois tranquilamente. Se a sua ideia é comprar o A35 e passar muitos anos com ele, então você pode pensar, cara, pode ser que ele comece a travar? Eu acho difícil ele começar a travar nos próximos dois, três anos. Difícil mesmo. Mas, depois disso, pode ser que ele dê uma queda ou outra de frame. Não vai aguentar igual o A55. Ele tem 30% a mais de folga ali entre os jogos e aplicativos que vão atualizando e ficando mais pesado. Mas, se eu abrir o mesmo jogo no A55, ele roda uma resolução ainda maior? Vamos ver e mostrar isso na prática aqui, né? E o A55, se eu for em configurações, áudio e gráfico, eu tenho uma resolução a mais do que o A35. Eu tenho a opção muito alta e, mesmo assim, consigo rodar tudo ao mesmo tempo. Enquanto o A35 tá aqui e aqui com a qualidade baixa. Então, realmente, o A55 tem mais desempenho na prática. De fato, você roda numa resolução maior. Mas, ambos rodam todos os jogos e aplicativos de boa. Não é impossível jogar no A35 e no A55, muito menos. Então, assim, os dois estão preparados para rodar os jogos e aplicativos. Fato! Claro, o A55 vai rodar com mais qualidade, dependendo do jogo. Alguns vão rodar iguais e outros vão rodar melhor no A55. Ponto final. Entendemos que o desempenho do A55 é maior. Isso a gente já sabia e deveria ser. O quão maior a gente viu agora, né? Alguns jogos acabam fazendo uma diferença. Outro ponto e diferença são as câmeras. Então, a gente também tem câmeras melhores, ou é pra ter melhores, no A55. E melhor do que eu falar, analisar e falar o que eu acho, é você mesmo ver e falar assim Poxa, será que eu preciso pagar mais pra uma câmera do A55? Ou, poxa, o desempenho do A35 eu já sei que dá pra mim. Tem as outras coisas tudo igual, como tela, conectividade, proteções contra água. E a câmera pra mim tá boa? Beleza, hein? Então, olha as fotos que eu tirei com os dois. Eu acho que isso é o suficiente pra gente, né? Vocês estão vendo as duas câmeras lado a lado. O A35 e o A55 tem a câmera principal de 50 megapixels. Porém, muda o sensor. A35 com o sensor da Samsung e o A55 com o sensor da Sony. A Sony é referência em câmeras. A Samsung é muito bom, mas a Sony também. Ambos têm a lente grande-angular do A35 de 8 megapixels a 55 de 13. E os dois têm a lente macro de 5 megapixels. Ambos gravam vídeos em 4K com a câmera traseira e com a câmera frontal, o que é sensacional. E a câmera frontal do A35 tem 13 megapixels contra a de 32 do A55. Então, eu quero que vocês comentem aí se tem diferença em câmera, não tem. As fotos são muito melhores e não são. Porque os dois são muito parecidos, né? Ambos conseguem gravar em 4K com a câmera traseira, com a câmera frontal. O que é muito, muito legal, né? As câmeras são muito boas, na minha opinião, dos dois celulares. Mas, claro, com o A55 ele deve ser melhor, já que ele é mais caro. E a bateria são 5 mAh nos dois celulares e carregam com a mesma velocidade. Ou seja, a bateria vai durar praticamente o dia inteiro de boa nos dois celulares do mesmo jeito. A diferença é câmera e desempenho. Você pagaria mais no A55 para isso? Quão mais você pagaria? Eu acho que, assim, vocês estão super certos quando comentam. Poxa, o A35 está custando R$ 1.400, R$ 1.500, não está na promoção? Vai de A55, se puder, né? Porque a diferença, às vezes, é R$ 200 e você leva coisas a mais. Agora, a diferença é de R$ 400, R$ 500? Poxa, algumas pessoas não precisam do desempenho, porque nem vai jogar. Ou vai jogar porque pode jogar também, porque ele aguenta de boa. E as fotos também são boas. Então, poxa, eu economizo R$ 400. Então, vai do que você precisa, mas vocês entenderam a diferença agora. Tem o link dos dois na descrição. E entra lá no Trico Ofertas, que eu acho que é melhor, né? Você recebe no seu celular, assim fica barato e não perde nada. Então, é isso. Deixa o like, se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E valeu!